O louco atirador, o seu medo toma toda a sua alma do seu corpo Escuta o tiro, morte violência, bem socorro Vendo a porta e revoltada, angustiada Mó psicopata, que é do seu barraco Sem medo, com atitude pra bom tempo, bater de frente Mais um delinquente, armado até os dentes Aqui na favela é difícil de ver A leve felicidade, a paz já não vai ter Todos não chorar, quando o sangue derramar Minha mente psicopata foi feita pra rimar Morte no tiro, na noite não vai ter Daz os que vai perder Do pai que sai de casa, da mãe Que perdeu o seu filho, é só mais um desgosto Na trilha do inferno, você sabe como é Fuzilando as viatura, metralhando os cabelos Veja sete pônos, o sonho soterrado A criança tinha apenas sete anos O seu sonho enterrado Enterrado